Oi, amores da Tia Lu! E oi, amores da Juju! Pois é, gente, demorou, mas chegou o dia da gente decorar a nossa árvore de Natal! Já tem um vídeo aqui no canal, o vídeo anterior, que nós fizemos uma árvore de papel paraná. Quem não foi? Isso, papel paraná. Quem não viu, vai lá ver, gente, que tá muito legal. E hoje nós vamos decorar a nossa árvore de Natal. Ano passado a nossa árvore de Natal foi rosa, azul, rosa e gold, azul e dourado. E esse ano vai ser a cor tradicional mesmo, que é o vermelho, o dourado, o verde. E venha com a gente! Esse ano eu comprei só isso aqui. E foi o que mais eu comprei? Acho que foi esse aqui. E o pisca-pisca. Acho que foi só isso pra árvore, porque eu já tinha bastante coisa, assim... Não tanto de coisas que eu tinha uns dois anos atrás, né? Porque eu perdi muita coisa. Então eu já tinha algumas coisinhas. E é por isso que eu vou decorar, gente. Bora lá, vamos começar com o pisca-pisca. Aqui, gente, vamos ver esse pisca-pisca aqui, olha. Ai, gente, eu amo o cheiro de pisca-pisca. Você gosta, mãe? É. Eu gosto de um cheiro. Então, eu tenho esses dois pisca-pisca aqui que é do ano passado. Eu vou fazer o teste com eles aqui pra ver se tá funcionando, né, gente? E agora a gente vai começar a colocar o pisca-pisca, gente. E... Eu começo sempre de cima pra baixo. Aí o que eu faço? Aqui fica a estrela, né? Aí eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais aqui, ó. Pra me colocar dentro da estrela a luzinha. Aí vai brilhar dentro da estrela, como se a estrela estivesse brilhando. Vem, Juju. Bora lá. Bora lá. Aí, gente, no finalzinho aqui, vocês enrolam um pouco aqui embaixo pra ele pegar um brilhinho, entendeu? Tá ligado? Obrigada. Pronto, gente. Eu tô colocando assim, mais ou menos. Agora eu vou colocar o outro. Aí depois a gente coloca as bolinhas, porque... Ai, gente, que bolinha. Eu gosto de colocar bastante, mas esse aqui eu vou passar na frente, porque ele é menor. Seguir pra mamãe, então. Esse daqui eu vou colocar ele mais ou menos, eu ver. Assim, ó. Assim. Vou só trançar, que é a parte da frente que vai ficar. Aí eu gosto dela bem brilhosa. Aí eu tranço na frente. Que aí as mãos vão ficar bem... Tá? Enquanto a gente tá aqui, eu quero que vocês me falem qual é a época do ano que vocês mais gostam. Eu? Se os comentários estiverem ativados, né? A minha época favorita do ano, gente, é o Natal, né? Porque... Ah, é Natal, né, gente? Muito legal. Essa parte aí de árvore, tudo decorado, sabe? Tudo bonitinho. Um monte de filme de Natal também. E o meu aniversário. Que é dia 25. Você vem presente, né? Você nasceu, assim, na data que Jesus nasceu. Porque eles falam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E o curioso, gente, é que, tipo assim, eu sempre fui apaixonada pelo Natal. Desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou apaixonada pelo Natal. E a Júlia nasceu no Natal. Parece, assim, né, que as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem da forma que a gente, né, sonha, né? Sede. Então, gente, olha como é que eu tô, olha. Ó. Eu tô suando horrores. Ô, mãe, a gente nem contou, né? A gente foi pegar a caixa, né? Aí do Natal foi barata, tá, caixa? A Júlia saiu morrendo. Sobra pra quem? Pra mãe aqui, né? Gente, tá uma bagunça aqui de bolas. Bolas. Ai, olha essa bola aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, eu sou apaixonada. Vamos lá, Júlia? A primeira bolinha. Vamos colocar nas duas, vai, vem, vem. Primeira bolinha, gente. Eu e o Júlia. Então, Natal, a primeira bolinha da nossa árvore. Tô brincando aqui, né? Vamos lá. Júlia, tem poucas vezes, então tem que colocar... Posso ver bem aqui? Pode, tá? Tá. Tem poucas vezes, então nós temos que... Você tem que dar duas voltinhas, tá, Júlia? Pra elas de casa. Temos que colocar as vezes mais na frente, pra elas dar mais destaque. Deixa eu colocar a minha bonita, né? Porque não é só a Júlia, né? Você pode usar o chapéuzinho do Papai, Papai Noele. Papai Noele. Eu já estou pronta pro Natal, gente. A Mamãe Noel. A Mamãe Noel, o que vocês acharam? Agora, tem os lacinhos também. Ui, gente. Nossa, gente, o meu sofá quer ficar em pé. Vai. Não parece que a gente está ficando fazendo a bailarina. Gente, deixa eu mostrar. Eu tenho muitos anos dessa bailarina aqui, olha. Olha que linda. Eu sou apaixonada por ela. Eu sou apaixonada por ela. E hoje ela... Eu estou querendo muito. Ó, já assisti a tocar quatro músicas. Vamos escutar essa daqui. É aquela lá do estilo do universo, sabe, gente? Calma aí. Ai. Ai, gente, mas eu estou vendo. Calma aí. Minha trilha sonora. Aí, gente. Mamas, canta. Não sei quem não canta. Essa aqui é lá na outra. Você estava cantando? Nossa, gente, fica marcando o dedo, olha. Isso aqui. Gente, agora eu vou colocar a saia da minha árvore. Vê se está aparecendo aí, Ju. Tá. O prédio ali, gente. Olha se está bom, mãe. Gente, aqui a gente se vira quando pode, né? Eu preciso do T. Prédio. Prédio não pode, não, amor. Gente, meu Deus do céu. Sobrou dois pesquisadores que eu vou contar na parede. Ai, gente. Então, vamos lá, gente. Vou cantar. É aquela música. I love you so. O toque fica pra nós. E aí, gente. Ai, gente, nem mesmo tipo pra letra. Calma aí. É cheio. Aqui é cheio. Vamos lá. Ó, tô sem óculos aí, hein? Vou tentar ler aqui. Ai, desfabeu. T. 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 O que é isso? 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 O que é isso?